Este Alegrete Nos Corações Bondosos E Bem Hospitaleiros Meu Alegrete Nos Gaúchos Campeiros Nos Corações Bondosos E Bem Hospitaleiros Este Alegrete É Lugar De Boa Fé Quem Sai Daqui Quer Voltar Se Deus Quiser E O Gaúcho Quando Sai Desta Cidade Quase Morre De Saudade Eu Não Sei Pelo Que É Meu Alegrete Dos Gaúchos Campeiros Dos Corações Bondosos E Bem Hospitaleiros Meu Alegrete Dos Gaúchos Campeiros Dos Corações Bondosos De Bem Hospitaleiros Eu Quando Estou Num Lugar Muito Distante Que Eu Deito E Durmo E Sonho Com Esta Cidade Eu Me Acordo Eu Me Acordo Já Um Tanto Comovido Passa O Dia Aborrecido Quase Louco De Saudade Meu Alegrete Dos Gaúchos Campeiros Dos Corações Bondosos Dos Corações Bondosos Vivem Hospitaleiros Meu Alegrete Dos Gaúchos Campeiros Dos Corações Bondosos Vivem Hospitaleiros Meu Alegrete Agora Sim Eu Estou Cantando Agora Sim Eu Estou Cantando Mais Contente Porque Eu Me Acho Aqui No Meio Desta Gente Agora Sim Eu Estou Derrubando A Saudade Da Minha Velha Amizade Porque Voltei Novamente Meu Alegrete Dos Gaúchos Campeiros Dos Corações Bondosos Vivem Hospitaleiros Meu Alegrete Dos Gaúchos Campeiros Dos Corações Bondosos Vivem Hospitaleiros Vivam Hospitaleiros Vivam Hospitaleiros Vivam Hospitaleiros O Pai Vivam Hospitaleiros Legenda Adriana Zanotto